Vem com a gente assim ó Todo mundo já tá bem E depois de três Ninguém é de ninguém Oh mãe Tô na barrada Não se preocupe Que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh mãe E aí Rebaixa aí Se você soubesse Na verdade Na verdade Do que eu já